O que é o ODS? O principal objetivo do ODS-13 é tomar medidas urgentes para combater as mudanças climáticas e seus impactos ao redor do mundo. Quanto a isso, qual o primeiro passo deste ODS? O primeiro passo é reforçar a resiliência e a capacidade de adaptações a riscos relacionados ao clima e a catástrofes naturais em todos os países, amenizando o impacto social. Dentre esses objetivos, ainda visam integrar medidas na mudança do clima, nas políticas e planejamentos nacionais, certo? Exatamente! Além de melhorar a educação, aumentar a concentração e a capacidade humana e institucional sobre mitigação, adaptação e redução de impacto e alerta precoce da mudança climática. Esse foi o ODS de hoje. Ficamos por aqui. Para mais informações, acesse o site. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!